E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Prodigital. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto fotometria. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, dá uma clicada aqui, tá? Assiste esse vídeo. É bem importante para acompanhar tudo que eu vou dizer agora. Então, nesse outro vídeo, né, eu ensinei como a gente balanceia, como a gente mistura os três pilares da fotografia para poder fazer uma fotometria média, né? Ou seja, a gente zerar o fotômetro. Só que, muitas vezes, a gente não vai querer ou não vai poder, né? A cena não vai permitir que a gente coloque o fotômetro no zero. Porque isso vai alterar cor, vai alterar luz, né? Cenas com alto contraste, áreas claras e áreas escuras ao mesmo tempo, numa mesma cena, a gente vai ter que lidar com isso de outra forma. Nas cenas cotidianas, né, umas festinhas de aniversário, onde a gente, cenas urbanas, ou então cenas onde a gente não tenha muito contraste, né, áreas muito escuras e áreas muito claras ao mesmo tempo, a gente vai poder continuar zerando o fotômetro, tá? Grande parte das vezes a gente vai fotografar com o fotômetro no zero e não vai ter problema nenhum. Só que, por exemplo, né, como eu disse, as câmeras, elas, o fotômetro das câmeras, eles medem a luz refletida dos objetos. Cores mais claras, como o branco, por exemplo, o azul mais claro, elas refletem muito mais luz do que o preto, né, um cinza escuro, um azul marinho. Então, algumas vezes, o fotômetro da câmera, ele pode ser enganado. Uma das situações é, você, por exemplo, tá fotografando uma cena com muita neve, né, uma paisagem no Alasca, ou então uma coisa mais pra realidade da gente, é a fotografia de estúdio. A gente geralmente fotografa, né, tem muita gente que fotografa com o fundo infinito, que é aquele fundo branco. Ou então, se você estiver fazendo uma fotografia de uma noiva, ela toda vestida de branco, com fundo branco também, sei lá, uma cortina branca, por exemplo. A câmera, ela vai interpretar isso daí como uma super exposição, já que o branco reflete muita luz. E aí, a tua tendência é colocar o fotômetro no zero. Só que você fazendo isso, né, você vai estar alterando as cores. Você não vai conseguir um branco bonito, um branco real que você está enxergando naquela cena. Isso porque, né, os engenheiros fizeram aí, regularam os fotômetros, pra quê? No zero, ele enxergue o mundo a um cinza médio. Ou seja, é uma luminosidade média. Mas se você já vou falar de cinza 18%, é isso, é um cinza médio. Então, se você obedece à câmera nessas cenas onde a gente tem predominância de cores claras ou de branco, você vai alterar essas cores. Você não vai conseguir um branco branco. Nessas situações, a gente tem que super expor a imagem. Se você tem branco sobre branco, geralmente a gente coloca ali mais dois EVs no fotômetro, que assim a gente consegue ter um branco, um branco bonito, sem super expor a imagem. Outra situação seria o contrário disso, né? Seria quando a gente tem uma predominância de cores escuras. Imagina que você está fotografando um objeto preto com um fundo preto, né? Ou então um cachorro preto, por exemplo, com um fundo preto. Uma cena onde tem uma predominância de sombras, como por exemplo, num show. Você vai fazer a fotografia de um show, está tudo apagado, estão todas as luzes apagadas e um único holofote em cima do cantor. Quando isso acontece, a câmera vai falar para você que está sub-exposta àquela imagem. E se você zerar o fotômetro, mais uma vez, você não vai ter preto, você vai ter cinza 18%, você vai ter uma iluminação média e a foto pode não ficar legal. Então, nesses casos também, a gente sub-expõe as nossas imagens para que elas fiquem com as cores mais corretas, mais fiéis àquilo que estava acontecendo no momento. Até aí, tudo bem, né? O mais complicado é quando a gente tem muito contraste na cena. Quando a gente tem sombras muito marcadas, áreas bem escuras na nossa imagem e áreas bem claras, juntas na mesma composição. A câmera, né? Ela não tem a capacidade de enxergar esses dois, esse contraste tão grande no mesmo tempo. A isso a gente dá o nome de alcance dinâmico, tá? O alcance dinâmico que a gente tem, que os nossos olhos têm, é muito maior do que o das câmeras. Então, a gente consegue enxergar, por exemplo, você está dentro de casa, né? Está com as luzes apagadas, você consegue enxergar bem o que tem dentro de casa e o que está do lado de fora, que está com a luz do sol, uma iluminação. A câmera, ela não tem tanto essa capacidade. A latitude de exposição da tua câmera vai depender do modelo. Tem umas que têm uma latitude maior, outras que têm uma latitude menor, mas o fato é que, se tem cenas de grande contraste, a gente dificilmente vai conseguir expor bem, né? Ou seja, capturar detalhe dentro das áreas escuras e das áreas claras ao mesmo tempo. Um exemplo que a gente pode dar é em fotografia de paisagem. Quando a gente tem a linha do horizonte, a metade do céu, né? A parte de cima da linha do horizonte, que é o céu, geralmente ela é mais clara, né? Ela vem com muito mais luz do que a parte de baixo da linha do horizonte, onde a gente tem aí, de repente, uma montanha ou uma praia, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter que escolher para onde que a gente vai expor. Uma saída, né? Um acessório que a gente pode ter quando está fazendo esse tipo de fotografia, que é bem dividida, né? Bem delimitada, o céu com a linha abaixo do horizonte, a gente pode utilizar, por exemplo, um filtro de densidade neutra gradual, que é basicamente, tá? Grosso modo, eu vou falar mais de filtro mais pra frente, mas é basicamente um óculos escuro para a sua câmera, né? Ele vai tirar um pouco a intensidade da luz das áreas mais claras. E ele é um degradê. Ele vai do mais escuro em cima, vai criando um gradiente, né? Um degradê, até ele ficar completamente transparente. Isso daí ajuda a gente a fazer uma fotometria melhor, tanto para o céu mais claro, quanto para a linha de baixo do horizonte, que geralmente está mais escura. Uma outra situação que a gente pode ter, por exemplo, é em fotografia de arquitetura. Por exemplo, vamos dizer que você foi chamado para tirar foto de um hotel, de um chalé, num lugar paradisíaco. Você vai tirar a foto de dentro do quarto, você quer mostrar o ambiente do quarto, mas você também quer mostrar a vista, que é um dos atrativos do hotel. Você vai ter menos luz dentro do quarto e mais luz do lado de fora. Você vai ter a luz do sol do lado de fora. E dificilmente a gente consegue expor, tanto essa parte de dentro, quanto a parte de fora. Aí, a gente pode usar uma técnica que se chama HDR, por exemplo, que é o alto alcance dinâmico. Ou seja, grosso modo, eu também vou falar mais para frente sobre HDR, mas grosso modo, a gente faz mais de uma exposição da mesma foto. Ela faz duas, três, cinco, nove, quantas quiser. Geralmente, eu trabalho entre três e cinco fotos, já está de bom tamanho, para a gente fazer um bom HDR. Então, a gente faz as fotos com a mesma composição, o mesmo enquadramento, e altera simplesmente a exposição dessa foto. Então, por exemplo, eu faço três fotos desse quarto, faço uma em menos dois, uma em zero e uma em mais dois. Depois, dentro de um programa, do Lightroom ou do Photoshop, eu vou sobrepor essas imagens e eu vou pegar a melhor exposição, a parte que está melhor exposta da que está com o fotômetro no menos dois, a melhor parte que está exposta nos tons médios, no zero, e a melhor parte que está exposta no mais dois, da foto que está super exposta. Juntando essas três imagens, eu tenho uma imagem com alcance dinâmico, com uma latitude de exposição muito maior, conseguindo detalhes aí nas áreas mais claras, nas áreas de tons médios e também nas áreas mais escuras. O grande problema é que a gente não pode usar o HDR para tudo, justamente porque a gente precisa do mesmo enquadramento, a gente precisa da mesma composição para fazer essa sobreposição. Se você estiver com a câmera na mão, chacoalhando a sua câmera, e as fotos saírem levemente fora daquele enquadramento, aí não vai ter muito problema não. Agora, se tem alguma coisa se movimentando, uma pessoa se movimentando na frente da sua câmera, ou qualquer objeto, na hora de você juntar essas imagens, ela pode criar fantasmas. O programa pode criar fantasmas dependendo do quanto que esse objeto se movimentou na frente da sua câmera. Então, geralmente isso é usado para fotografia de paisagem e fotografia de arquitetura, ou então também em fotografia de objetos estáticos, objetos parados, e é bom a gente utilizar um tripé. Beleza, mas e quando eu não puder utilizar um filtro, ou então fazer um HDR, o que a gente pode fazer? É utilizar uma técnica chamada ETTR, Exposure to the Right, ou seja, expor para a direita. Basicamente, é você super expor a sua imagem. Está em meio ponto, um terço de ponto, até um ponto. Isso por quê? As câmeras digitais têm uma capacidade muito maior de guardar informação nas altas luzes. E quando a gente super expõe um pouco as nossas imagens, a gente consegue trazer um pouco mais de informação das áreas de sombra, e depois para fazer a recuperação, via um software qualquer, o Lightroom, o Photoshop, das áreas mais claras, vai ficar muito mais fácil, porque vai estar armazenada mais informação sobre aquelas áreas. Outra coisa é que se a gente tenta recuperar áreas escuras dentro de um programa, ou então aumenta muito o ISO da câmera para conseguir dar um ganho nas áreas de sombra, a gente vai trazer ruído para a nossa imagem. E quando a gente recupera detalhes de áreas mais claras, a gente não traz esse ruído para a nossa imagem. Qual o problema disso? É perigoso você super expor e perder informação na sua imagem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de utilizar essa técnica, numa hora de alto contraste, como eu disse, de repente você está fotografando aí uma paisagem, ou então um quarto de hotel, uma pessoa que, por exemplo, está embaixo de uma árvore, um sol a pino, e você quer também pegar informação das áreas que estão no sol, tudo isso daí com um grande contraste. Se você levemente, você colocar uma super exposição na sua imagem, você vai conseguir ter mais informação nessa foto. Do outro lado também, a gente pode ter uma sub-exposição intencional, ou seja, a gente sub-expor, escurecer a nossa foto em um terço de ponto, em meio ponto, porque assim, o que acontece? A gente intensifica as cores da nossa imagem. Vamos dizer aí, você está fotografando um pôr do sol, tem aquele vermelho, aquele laranja, aquele amarelo, cores super bonitas, e que se você super expor essa imagem, você vai ter cores mais pálidas, cores mais mortas, você não vai ter tanta saturação na sua imagem. Se você colocar um terço de ponto, ou meio ponto, para o negativo do fotômetro, você vai ter mais vida nessas cores, você vai ter mais saturação nelas, e vai conseguir cores mais interessantes. O problema dessa técnica, é que você pode perder informação, e quando você tentar trazer essa informação de novo, via software, você vai ter um problema de ruído. brilho, tá ok? Assim, é super importante você observar a tua cena, perceber o que é importante para você nela, ah, se de repente um brilho que está estourando, eu estou perdendo informação em alguma área clara, e essa informação é realmente relevante para a sua foto. Por exemplo, existe uma coisa que a gente chama de brilho especular, que é o brilho de lâmpadas, o brilho do sol, ou então o reflexo numa água, o reflexo em algum material, como plástico, metal. Geralmente, os especulares, a gente não precisa de tanto detalhes nele, ou então nenhum detalhe. Eles podem ficar estourados. Então, se são esses detalhes que você está perdendo definição, não existe muito problema. do contrário também, se tem áreas escuras, por exemplo, que você está perdendo definição, está perdendo informação, e essas áreas, elas não trazem nada de interessante para a sua imagem, não tem problema nenhum, e você deixar que elas fiquem mais escuras, ou então até que elas percam informações. É importante também você saber mexer em um bom programa de edição, devido a todos esses limites que as câmeras têm, com relação ao alcance dinâmico delas, às cores que elas conseguem capturar, de repente a minha cor vai ficar um pouquinho mais esmaecida, vai ficar um pouquinho sem saturação, enfim, é importante que você saiba mexer em um bom programa de edição. Assim, esses pequenos detalhes, essas pequenas limitações que a sua câmera tiver, você vai conseguir reverter dentro de um bom programa. Se você quiser conhecer os nossos cursos, vou deixar o link ali embaixo, tem curso da área de fotografia e audiovisual, Lightroom, Photoshop, Adobe Camera Raw, então dá um pulinho lá e dá uma olhada nesses cursos. Outra coisa importante é você fotografar em Raw. O Raw, ele guarda muito mais informação do que o JPEG. Se você fotografa em JPEG, cuidado na hora de utilizar essas técnicas de sub-exposição e de super-exposição, porque como eu já disse nos outros vídeos, o Photoshop, desculpa, o JPEG, ele é um formato comprimido e ele joga fora informação que ele acha irrelevante. E aí depois, para você recuperar, você pode não conseguir fazer isso nem através de um programa de edição de imagem. Beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo? Dá um cliquezinho no curtir, compartilha, comenta aqui, deixa a sua dúvida aqui, lá no Facebook, que é através do seu comentário que eu vou saber quais são as suas dúvidas. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras várias pessoas e ela pode virar um vídeo futuramente, se muita gente tiver a mesma dúvida, eu posso fazer um novo vídeo para falar sobre o assunto com mais detalhe. Beleza? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.